Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema O Facílio dos Reality Shows. Tudo bom, Bia? Tudo ótimo. Bia, é um tema assim que parece, mas é um tema bem... As pessoas como vibram, como começam. Eu não sei se é uma coisa criada, mas as pessoas começam a desejar que isso comece. É igual você estar trocando uma série, né? Ó, vai entrar mais um capítulo novo. E as pessoas começam a vibrar com isso, com esses realities. É, e hoje tem todo um marketing que é feito com uma antecedência, meio para aquecer essa necessidade, né? Tipo assim, já tem as apostas de quem vai, quem não vai. Então assim, antes era uma coisa muito mais improvisada. Ninguém sabia quem ia, né? Os primeiros realities eu achei muito interessantes, porque eles traziam pessoas totalmente desconhecidas. E eu achei que isso criou na população uma sensação, tipo assim, olha, a vida de nós comuns também... Identificou, né? É, criou uma identidade. Também pode ser uma coisa bacana, também pode virar um show, um espetáculo. Os primeiros, né? E aí, conforme foi evoluindo, as pessoas foram ficando mais viciadas, né? Se criou um fascínio, como se fosse aquela coisa assim, no futuro todo mundo vai ter seus 15 segundos de glória, de visibilidade. E está tendo muito mais que isso, né? E hoje está numa transição, porque as pessoas querem ver a vida das pessoas, a privacidade foi posta abaixo, né? As pessoas não sabem nem mais o que é privacidade, como se ninguém mais tivesse direito à privacidade. As pessoas querem a exposição, as pessoas se expõem. Ninguém precisa pedir, as pessoas se expõem. E o reality é o auge dessa exposição. Que é assim, na primeira semana as pessoas ainda têm uma noção de que estão sendo filmadas. Depois de 10 dias, eles nem lembram que tem câmera. Apaga, né? Apaga. Aquilo fica natural e as pessoas vão se expondo realmente, né? O seu lado mais desfuncional. E é justamente depois desses 10, 15 dias aí, você vai percebendo que a pessoa vai mudando o seu jeito de ser realmente. Vai, porque ela é envolvida como se aquilo ali fosse o universo. É quase um metaverso dentro do mundo. Ele passa a viver em função daquele jogo que está ali. O mundo lá fora não existe, né? Então ele vive, é tudo muito intenso, né? Qualquer briguinha lá é como se fosse o fim do mundo. Como se aquilo fosse a única realidade que existe. Interessante que logo no início, sempre os que ganhavam eram pessoas comuns, mas que eram mais verdadeiras. Eu sempre disse que os viados premiavam as pessoas mais verdadeiras. Hoje, eu acho que não está sendo mais assim. Eles buscam, parecem pelo merecimento do que a pessoa está sendo ali naquele momento. Não, o conjunto da obra. Eu acho que o público ainda tem uma inteligência de escolher a pessoa mais coerente e mais verdadeira. A própria, a última ganhadora, foi assim, do BBB. A Juliette. Ela foi verdadeira o tempo inteiro. Mesmo quando ela se perdeu, ela se encontrou, mas ela foi verdadeira. A verdade ainda está sendo premiada. Isso eu acho bacana. Mas, de um tempo para cá, tem a necessidade de botar pessoas famosas. E aí, eu fico pensando, o que é isso? Uma necessidade do público? O público quer ver famosos se exporem. Essas pessoas no dia a dia. Do tipo assim, será que é isso tudo? Será que na intimidade não é igual a mim? Será que não tem essa arena, né? De criar uma arena onde as pessoas são obrigadas a se expor? E eu fico pensando assim, uma pessoa que já tem, uma pessoa pública, que já tem o seu, construir a sua história, sua identidade, pelo menos, para o público, é um risco muito grande. Porque ela ali, ela passa a viver aquela realidade, com as suas vantagens e desvantagens. Ela vai mostrar suas mesquinharias e suas qualidades. Então, assim, o que está acontecendo que famosos estão topando isso? Ao mesmo tempo, vamos pensar quem vê o reality. Uma pessoa que passa 24 horas por dia vendo a vida dos outros, está fazendo pouco da sua vida. Tem alguma coisa errada. Não está tocando a sua vida. É que nem uma pessoa que passa um dia inteiro vendo seriado. Nada contra os seriados. Tem seriados maravilhosos. Mas assim, não há tempo hábil. A gente tem que, a vida virtual está cada vez mais intensa. Se você passar um fim de semana inteiro, eu fico impressionado. Eu gosto de assistir algumas séries. Às vezes, no Mendinho, a gente até comenta sobre séries. Mas assim, as pessoas ficam alienadas. Elas ficam esperando chegar o fim de semana e elas se mergulham de sexta a domingo até tarde. Quando chega na segunda-feira, Mas por que você está... Ai, eu fiz uma maratona de séries. E não vê se choveu, não ligou para os parentes. Não tem uma outra vida, né? E é tão interessante porque, assim, numa novela ou numa série, é feito de tal maneira a prender sua atenção. Então tem o mistério, e acaba numa hora que você quer que continue. É tudo muito programado para o cérebro, para o sistema de recompensa do cérebro. Agora, num reality, é interessante que é forçado algumas situações para que isso aconteça. Que é a liberação de bebida, que é quando as pessoas perdem o freio. Então parece que as pessoas estão ali vendo o circo pegar fogo. Mesmo se a pessoa não vou, não vou. Bebeu, perdeu o controle. É muito difícil alguém que não beba. Eu nem sei se é permitido não beber. Nem sei. Então você vê que as pessoas ficam esperando os dias das festas. E quando não tem festa, que está meio morno, você vê que aparece o tal do cooler cheio de bebida. Então, assim, o que é isso? É botar as pessoas na arena? É botar as pessoas na arena da exposição? E aí a gente volta àquela série que a gente comentou no Mindinho, que agora eu esqueci. O Round 6? É. Que, no fundo, no fundo, no final, era aquela, uma arena de apostas. Exatamente. Então, assim, eu espero, eu quero entender por que uma pessoa com sua persona pública feita se expõe a isso. eu preciso entender ainda e eu quero poder estar certa de que o público ainda está escolhendo as pessoas que são de verdade com suas qualidades, com seus defeitos, mas que mantém uma coerência de verdade, que foi a Juliette do início ao fim. E eu dizia sempre, para mim, o público vai eleger a Juliette desde a terceira semana. Por quê? Porque ela era verdadeira. não caiu a máscara em nenhum momento. Não. Os erros que ela cometeu é porque ela foi coerente a ela. E é muito fácil. Ela não entrou no jogo. Não. Ela chegou uma hora que ela jogou sozinha. Ela começou sozinha e finalizou sozinha. Porque as parcerias vão se trocando. E ali é submetido níveis de estresse, não só de álcool, mas, assim, as punições, a xepa, a pessoa não pode comer carne. Então, assim, você bota a pessoa num estresse muito grande para tirar o que ela tem de pior. Eu não sei se isso é tão legal. Mas é uma realidade. E dentro dessa realidade, eu espero que o público continue coerente em escolher a verdade. Obrigado, Bia. Nada.